A gente volta aí nesse terceiro bloco no Seis Horas Notícias pra você mostrando a previsão do tempo. Fez um sol bonito, né gente? Mas olha, na capital amazonense o tempo vai ser nublado, viu? Aí são dados do Instituto Nacional de Meteorologia, aí Manaus tem a mínima de 25, máxima de 32 graus. A Maturá, 23 graus a mínima e 30 a máxima. Lá em Silves, também no interior, 23 a mínima e 33 graus a máxima. Lá em Altazes, Terra do Leite, 24 graus a temperatura mínima e 34 graus a máxima. Você vê que no interior vai dar uma chuvinha aí, né? Ontem fez um sol bonito, mas hoje, a segunda-feira, a semana começa com chuva. E principalmente no interior do Amazonas. Olha só, navegar pelos rios da Amazônia nessa época de cheia requer alguns cuidados. Cuidados redobrados, principalmente por parte dos comandantes de embarcações, é que troncos de árvores à deriva estão entre os objetos que mais provocam naufrágios aqui no Amazonas. Todos os dias, milhares de pessoas embarcam em viagens pelos rios do Amazonas. São centenas de destinos e em cada um deles há perigos a serem driblados. O Dali é marinheiro até no nome. Ele é da família Marinho e navega pelos rios da região há mais de 25 anos. O comandante nos leva até a cabine da embarcação e nos mostra os instrumentos usados para auxiliar a navegação. A gente já tem os aparelhos que nos ajudam a evitar muitos transtornos, mas tem devidamente baixar muito pau no Amazonas, esse tempo de cheia. É um dos perigos que a gente enfrenta. Para fazer uma viagem segura, o passageiro precisa encontrar uma embarcação que esteja com toda a documentação em dia. Essa aqui, por exemplo, está partindo aqui de Manaus em direção a Óbidos, no Pará. Daqui para lá são pelo menos três paradas. E o conforto do passageiro também é muito importante. No caminho, eles são expostos a vários desafios, como por exemplo, chuvas fortes. O ideal é que haja proteção para todos eles. Simone é de Óbidos. Viaja todos os anos para visitar a irmã aqui em Manaus. Na volta para casa, ela diz que sempre escolhe um barco seguro. Geralmente é muito difícil viajar relaxado, né? Mas assim, sempre quando, geralmente, alguma onda do outro tipo, eu vou procurar saber o que é que está acontecendo, mas eu confio, né? Tenho que confiar. Nessa época do ano, os rios estão mais cheios. O nível do Rio Negro subiu 1,28 centímetros este ano e deve continuar subindo. Troncos de árvores à deriva estão entre os objetos que mais provocam naufrágeos no Amazonas. Esses troncos que descem estão visíveis. Às vezes tem tronco que está submerso. Imagina uma colisão entre um barco de passageiro e um tronco desse, o risco que é. Em março, um barco naufragou no rio Purus, próximo à comunidade Foz de Itapauá. A embarcação saiu de Lábia, no sul do estado, e tinha como destino Manaus. 33 passageiros estavam a bordo e conseguiram escapar com vida. Muitos deles se jogaram no rio e nadaram até a terra firme. Uma testemunha informou que o barco bateu em um tronco e começou a afundar. Em todo o estado do Amazonas, mais de 35 mil pessoas possuem licença para navegar pelos rios da região. A Marinha do Brasil tem intensificado as fiscalizações fluviais e reforça a atenção para as medidas de segurança. O condutor deve estar atento para levar o número de passageiros que a embarcação permite, que é chamado de lotação, uma vez que quanto mais passageiros gera instabilidade, que pode fazer o adernamento da embarcação em risco aos passageiros e a si. É, gente, é preciso ter cuidado. Agora a gente fala de enchente, mas seis municípios aqui do Amazonas decretaram situação de emergência por conta da cheia, segundo informações da Defesa Civil. Sobe para 18, então, o número de cidades com esse estado. Juntaram-se ao grupo de emergência os municípios de Itapauá, no Rio Purus, Borba, no Madeira, Atalaia do Norte, Benjamim Constant e também Tabatinga, na Calha do Alto Solimões. Estes por inundação e Manacapuru, no Baixo Solimões, por alagação. As cidades afetadas têm recebido aí muitas ajudas humanitárias, principalmente das prefeituras desses municípios. A gente muda de assunto para falar de uma feira de artesanato que está aberta até o próximo domingo na Zona Oeste aqui de Manaus. Diversos tipos de produtos feitos à mão são uma boa opção de presentear às mamães no dia especial. Olha só. A Joelma adora animais e foi num passeio com o Apolo no calçadão da Ponta Negra que ela descobriu a feira de artesanato, realizada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Ela comprou uma roupinha para o mascote da família. Uma boa opção, né? Até porque tem vários modelos, muito bonito. E a gente escolheu esse, que ficou lindo. O look foi produzido por dona Vanderleia, que também gosta de animais. Uma outra paixão dela é a costura. Então ela decidiu unir o útil ao agradável. É um mercado que está evoluindo bastante. E eu gosto de costurar, aí eu gosto de fazer essas coisinhas para o cachorro. Então eu tenho um cachorro em casa, comecei a fazer, a testar e postar. Minha filha posta e vão fazendo pedido, as pessoas vão gostando. Mas as opções nessa feira de artesanato são diversas. Tem produtos para qualquer tipo de pessoa. Aqui você vai encontrar produtos variados, feitos pelos artesãos cadastrados do Departamento de Economia Solidária da Sintep, produtos de qualidade e com preços acessíveis. Então você vai ter aqui uma oportunidade para comprar até uma lembrancinha, um presente para sua mãe, que dia 12 é o dia das mães. Dona auxiliadora trabalha com o marido fazendo machetaria há 15 anos. Com a arte, eles produzem colares, acessórios de escritório, porta-joias, entre vários outros objetos. Na feira, ela pode expor o seu trabalho ao público. A gente só tem que agradecer a secretaria, né? A Economia Solidária, que tem nos apoiado, municipal no caso, né? E em homenagem aos trabalhadores e agora o dia das mães, né? Então a gente não poderia deixar de fazer as nossas vendas também, né? E também convidar o público para nos visitar aqui na Ponta Negra. Não falta opção para o dia das mães? Não falta. Temos de tudo. A feira abre todos os dias, das 4 da tarde até as 10 da noite. Além da beleza dos produtos, o cliente ainda ganha de brinde aquele desconto. A exposição dos artesãos vai até o dia 12 deste mês. Que bacana, né? E olha só, por falar em feira, nesse domingo, mais uma edição da Feira do Fuá agitou o Parque do Mindu, com direito a oficinas, feira gastronômica e também shows musicais. A Bárbara Mitoso foi lá acompanhar. Uma boa alternativa para um passeio em família ou entre amigos. Aproveitamos o parque, que é bem conhecido, e para reencontrar, aproveitar a natureza, tudo isso. Ou para ganhar dinheiro e continuar uma viagem pelo mundo. Acá em Manaus, que é que um tem que parar para trabalhar para um objetivo de poder continuar com a viagem. A feira urbana de alternativas, mais conhecida como Fuá, acontece no Parque do Mindu, na zona centro-sul de Manaus, como uma oportunidade para artistas e empreendedores mostrarem seus trabalhos. No caso do Luiz, que há dois anos e meio viaja no próprio carro pelo mundo, a feira é uma forma de arrecadar dinheiro para continuar a aventura. Já recorrimos sete países da América do Sul. Recorrimos a Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e agora Brasil. Hace dois meses que estamos no Brasil, entramos pela Gran Sabana, chegamos até Manaus. Por primeira vez no viagem, quedamos sem rua, não tem mais estrada. Então, temos que trabalhar agora para pegar uma valsa. A Fuá acontece sempre no primeiro domingo de cada mês, desde 2016, com foco socioambiental. Essa é uma feira multicultural que incentiva a economia criativa. Aqui, pessoas de todas as idades podem comer, comprar uma lembrancinha, relaxar, ouvindo uma boa música, além de aproveitar a natureza. Dentro dos nossos princípios, a valorização do meio ambiente, a utilização de um espaço público lindo aqui, como o Mindu, que pode ser cada dia mais valorizado, onde a gente pode trabalhar com alguns princípios da permacultura, que é a cultura da permanência, onde a gente valoriza a terra, valoriza as pessoas, a partilha justa. Na 31ª edição, a feira contou com a performance do DJ Nog, idealizador da primeira batalha de DJs em Manaus, que aconteceu no ano passado. Essa ideia, eu trazia um pouquinho do que eles fizeram lá, de música, músicas experimentais, remix, colagens, como agora da M.I.N. House, né? Que é, tipo, bem interessante, hip-hop, né? Com o soul dela. E a ideia é justamente essa. Para quem perdeu essa edição e ficou interessado em participar, é só ficar atento. A próxima fuá já está programada para o dia 2 de junho, no Parque do Mindu. É muito bacana, viu, gente? Eu já fui nessa feira aí, dá muita família, muita criança, e tem um café da manhã maravilhoso lá. Olha só, o Festival de Ópera é um sucesso aqui em Manaus, reúne artistas de várias partes do mundo. Os nossos repórteres mostram como são produzidos os cenários, os figurinos das apresentações, que encantam o público no palco do Teatro Amazonas. Vamos ver. O Festival Amazonas de Ópera é um dos espetáculos mais grandiosos do Brasil. São cenários e figurinos que chamam a atenção do público e abrilhantam ainda mais as cenas, tornando cada apresentação mágica. E todo esse material usado em cena é confeccionado aqui, na Central Técnica de Produção, onde mais de 100 profissionais estão há três meses empenhados na criação e no acabamento das peças. Com o passar dos anos, os cenários se tornam cada vez mais encantadores. É uma equipe muito grande que trabalha aqui para poder produzir esse festival, então é muito trabalho que envolve várias e diferentes áreas de produção. Além dos cenários, os figurinos também são essenciais para as apresentações. O figurino ajuda a dizer a idade do personagem, a gente tem isso também na parte do visagismo, né? Você mostra pela roupa, você mostra pela postura do cantor, ator e você mostra também no visagismo. Aqui no ateliê, mais de mil figurinos já foram produzidos. Os 19 profissionais, entre figurinistas e costureiros, trabalharam mais de um mês para que tudo ficasse assim, pronto para subir no palco. O festival gera mais de 600 postos de trabalho diretos e mais de 90% dessa mão de obra é amazonense. Quem vem de fora se sente acolhido. Dona Célia é paulista e veio pela primeira vez a Manaus, exclusivamente para o festival. Ele é muito mágico, as roupas são mágicas. E vir ver de perto como é aqui, foi assim uma... É uma sensação maravilhosa de estar interagindo com as pessoas daqui. O festival Amazonas de Ópera começou no último dia 26 de abril e segue até o dia 30 de maio. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou no site que aparece na sua tela, com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60,00. Dá para todo mundo assistir, né gente? A gente vai mudar de assunto, de cultura para falar de esporte, porque aconteceu nesse sábado a seletiva para a escolha dos representantes do Amazonas nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem nos dias 5 a 10 de agosto, aqui na capital e no fim de semana eu fui lá conferir. Vamos ver? No ginásio da Vila Olímpica de Manaus, a expectativa dos jovens universitários para a disputa de vagas no Jubs. A etapa regional acontece pela primeira vez aqui no Amazonas. Então estamos trazendo essa competição para cá e iniciando hoje a nossa seletiva, que com certeza aqui vai classificar as melhores equipes que vão representar o estado do Amazonas nessa competição do regional. A abertura teve direito a desfile e tocha olímpica. A competição vai reunir 800 atletas de 8 estados do país. Além do futsal, também terão competições de vôlei, basquete e handball. O ala do time Nassau já foi campeão brasileiro, mas diz que o caminho para os atletas não é nada fácil. Então é diferente de você pegar um time que vem de São Paulo, que os garotos crescem da base até chegar o adulto, criando uma expectativa de escola, faculdade e chegando numa modalidade profissional. E elas também entram em quadra depois daquele toque feminino, é claro. Cabelo e maquiagem tem que estar perfeitos. A Thalia joga pelo La Salle e está confiante na grande final. Corremos atrás e estamos aqui, mas a gente veio com o intuito de chegar à final. Jogar pela primeira vez, representando a universidade, dá aquele friozinho na barriga? Nossa, quase não dormi. Agora é esperar que venha a tão sonhada competição e que o Amazonas possa ter destaque jogando em casa. Olha, o pessoal que mandou foto para a gente, amanhã vai mostrar que a gente está com um tempinho curto, mas eu vou enfatizar agora a promoção do Dia das Mães, que é para você mandar o seu vídeo. Está na tela para mim, Ricardinho? Olha aí, manda seu vídeo para a gente, dá um abraço gostoso na mãe, dá um beijo, fala o quanto você ama a sua mãe, porque tem promoção aqui na TV em Tempo, no Seis Horas Notícias, o Dia das Mães está chegando e a gente quer que você parabenize a sua mãe aqui na TV, a oportunidade de declarar o seu amor por ela na programação da TV em Tempo. Manta o vídeo para a gente, faz um vídeo bem bacana aí com o celular, parabenizando, abraçando, beijando, dizendo o quanto ama a sua mãe. Vou dizer o WhatsApp, 993276649, para quem não anotou, vai de novo, 993276649. Pronto, aí é só aguardar e ficar aí ligadinho na nossa programação, você também, sua mãe também pode ganhar aí um dia de beleza, que bacana, né? Dá um retoque na make, dá um retoque no cabelo, seu vídeo vai passar aqui na TV em Tempo e a gente está com essa promoção aí bacana, né? Para sortear esse tratamento de beleza, para sua mãe ficar ainda mais linda. Fica ligado, manda para a gente os vídeos para o Seis Horas, você também tem seu vídeo exibido ainda, concorre a esse super prêmio, viu? Não fica de fora não, viu, gente? Manda para a gente esse vídeo, manda mais fotos para a gente, aí para a gente, para você concorrer aí a esse dia de beleza com a sua mãe, não é isso, Manu? Ah, a gente vai com imagens ao vivo do trânsito, é isso? Bota para mim aqui imagens ao vivo para o pessoal ver como é que está o trânsito agora, é 6 horas e 58 minutos em Manaus, você que está saindo de casa para ir trabalhar, você que vai para a escola, você que vai ao médico, você que precisa aí enfrentar esse trânsito nessa segunda-feira, por enquanto o Bolevar continua tranquilo, viu, gente? Dá para passar por lá tranquilamente ainda, você vê aí poucos veículos na Avenida Bolevar Álvaro Maia, aqui na zona centro-sul da capital, bem pertinho aqui da TV, né? Então passa aqui, vem pelo Bolevar que está bem tranquilo, aí o trânsito daqui a pouco aí já fica um pouco mais complicado. É isso, gente, foi um prazer estar com vocês hoje, eu me despeço agora dos 6 horas notícias, né? Amanhã o Juliano e a Márcia estão de volta e eu estou de volta no Jornal em Tempo às 6h15 da noite, é isso, eu já acordei mais cedinho só para tomar um café gostoso com você, mas amanhã os meninos estão de volta e eu estou no Jornal em Tempo. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, uma semana abençoada para todos nós e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.